Música Música Ela é delegada, formada em direito E ingressou na Polícia Civil em 2010 Quando assumiu a Delegacia de Pronto Atendimento em Passo Fundo Depois, assumiu a Delegacia em Campinas do Sul E hoje, chefia quatro delegacias de polícia Entre elas, a da mulher Entre todo esse trabalho Ela ainda precisa encontrar tempo para o pequeno Rafael De um ano e seis meses A sabatina de hoje é com a delegada Raquel Goldberg Delegada, dá pra encontrar tempo? Pra cuidar da família e cuidar de tantas delegacias E casos de polícia que não são fáceis É, não é fácil Não é fácil, mas a gente tem que encontrar tempo Tem que dosar tudo Às vezes tem dias mais tumultuados Tem dias menos tumultuados Mas a gente dá conta E como é uma mulher chefiando uma delegacia Que justamente trabalha com casos de violência contra a mulher Como é que é isso pra ti? Eu assumi a Delegacia da Mulher em Erechim Em março desse ano Fiquei muito satisfeita Eu acho o trabalho da Delegacia da Mulher muito importante Acho que é uma boa oportunidade A gente cresce como pessoa também E é importante ter uma mulher à frente de uma delegacia Especializada nesse atendimento à mulher Talvez ela entende um pouco mais Os próprios sentimentos, sensações das mulheres Acho que sim Na verdade a gente recebe muitos atendimentos Muitas mulheres que procuram a Delegacia da Mulher Nem todas desejam fazer registro de ocorrência policial Muitas vezes é um desabafo É uma conversa Precisa de alguém que as ouça E quando elas veem que tem uma mulher Isso já me aconteceu Por algumas vezes Ah, que bom que é uma mulher Então às vezes ela se sente mais à vontade de falar Até em relação a determinados temas Determinados crimes que são investigados Falando com uma mulher A vítima se sente mais à vontade E por exemplo Já que a senhora até menciona Que nem sempre as mulheres Elas querem fazer o registro dos fatos Quando elas chegam para contar o que aconteceu Mas eu não posso registrar Porque eu dependo economicamente Do companheiro, enfim Isso acaba de certa forma Prejudicando o trabalho da polícia Quando não existe esse registro É A gente tem vários casos Tem casos em que não são levados ao conhecimento Da polícia Que não são registrados A chamada cifra negra Acontece muito ainda E é grande essa cifra? Acontece Acontece Só que assim Com esse trabalho que a gente já vem De longa data De conscientização De prevenção Desse combate à violência Aqui em Erestim Especialmente Há um grande número de registros Então Essas mulheres já sabem Como fazer O que fazer No caso de violência Existem outros casos Existem hipóteses na lei Onde é prevista A escolha Pela mulher Ela pode representar Ou não representar Em determinados crimes Isso é bem comum Ela registra a ocorrência E aí nos crimes em que ela Pode escolher Processar Levar adiante Esse procedimento policial E depois o procedimento judicial Ela se arrepende Ela não quer mais Ela por circunstâncias Que a gente conhece As mais variadas Dependência econômica Questões pessoais Dependência pessoal Sim Dependência emocional Bem comum Ela acaba retirando Ela acaba se retratando Dessa representação Então ela volta atrás E quais hoje seriam Os casos mais comuns De violência contra a mulher Em Erestim Isso já incluindo mulher Como adolescentes Sim E até menores Os crimes mais frequentes Com os quais a gente trabalha Na delegacia da mulher São ameaça Em primeiro lugar Eu diria ameaça Crimes contra a honra Então são as injúrias Calúnia Difamação E lesão corporal É um crime bem Bem rotineiro Nossa rotina Esse tipo de crime As mulheres ainda Apanham muito em casa? Sim São agredidas Dá pra você dizer que São agredidas Isso faz parte De uma cultura E a gente sabe Que pra haver uma mudança De cultura Não depende Leva muito tempo São gerações Não vai ser um ano Dois anos Ou dez anos É uma geração Que tem que ser Acostumada Com outro olhar Sobre a mulher Delegada E no caso Por exemplo Nós vivemos Num estado Que Eu não sei se ainda existe Mas se é real Ou se apenas uma fama O gaúcho Tem fama De ser machista Sim Pela experiência Com outros estados Da federação A senhora percebe Que aqui Nós temos Realmente Mais casos De violência Até por conta Dessa fama De machismo E como eu te disse É uma cultura A gente tem Essa cultura Machista Essa cultura Que o homem Pode tudo Pode tudo Mas assim O que eu vejo É que Hoje Se você for pegar Numa faixa etária Mais De mulheres Mais novas Isso já não Não prevalece Talvez Como é uma questão Cultural Se a gente for Ver A idade Das nossas avós Das bisavós Isso era predominante Hoje Eu não diria Não vejo Essa diferença Aqui no estado Numa faixa etária De idade média Para mais jovem E por exemplo Um caso De comoção Um caso assim Que acaba até revoltando A parte emocional De quem atende Essas mulheres Fica abalada Ou tu consegue separar? Na verdade assim É claro que a gente sente Tem casos assim Que a gente atende Principalmente São crimes graves Crimes de estupro Estupro de crianças Revolta Mas assim Eu tenho que ter Um olhar técnico Para aquele caso Isso não significa Que eu não vá me tocar Sim Existem casos Que você acaba Assim Tendo algum Eu não digo Um envolvimento Mas que acaba Te tocando De uma certa forma Pelas especificidades Porque são crimes graves Mas eu tenho que Ter um olhar técnico Sobre aquele caso E eu acho que isso deve ser Mais difícil Quando tu trata com crianças Porque tu és mãe Sim É mãe de uma criança Pequena Sim Sem dúvida E eu sei por mim Quando eu preciso Divulgar uma notícia Hoje De um caso De uma violência Ou alguma coisa Contra uma criança É muito mais difícil É verdade Depois que eu fui mãe Exato É uma coisa que Muda É uma coisa que te choca Que te Que O fato Chega em ti De uma forma diferente Porque tu imagina Que daqui a pouco Foi com aquela criança Mas Tu imagina O teu filho Exatamente Poderia atingir O teu filho Na última semana Delegado Nós tivemos aqui Na região Um caso De uma menor Tibarão de Cotegipe Que é uma menina De 14 anos Ela teria conhecido Uma pessoa pela internet Se envolvido com ela Teria saído E ela acabou Sendo violentada Sim Com certeza A senhora tem conhecimento Desse fato Como está se investigando Esse caso E estes casos Agora Especialmente Com esse crescimento De redes sociais Dessa facilidade Tem acontecido Com maior frequência Aqui na região Primeiramente Com relação a esse caso De Barão de Cotegipe Como ele aconteceu Em Barão de Cotegipe Ele fica sujeito A atribuição Da delegacia de lá Então O colega Se segue investigando Isso Cada vez mais A gente tem Não casos de estupro Na delegacia Especializada No atendimento Mulher Aqui em Erechim Mas Mas teve outros casos Sim De De algum contato Que se viu Que era com uma Conotação sexual Com adolescentes Com crianças Com menores de idade Menores de 12 anos Até Sim Isso tem sido Cada vez mais frequente Tem acontecido aqui Tem acontecido Como os pais Podem proteger seus filhos Eu vejo a internet Os mesmos cuidados Que a gente tem que ter Na vida real A gente tem que ter Na vida virtual Você não deixa Seu filho Enfim Quando tem idade Para sair Você não deixa Que ele saia Que ele vá A todos os lugares E que ele volte A hora que ele quiser E que ele faça O que ele quiser Eu fico imaginando Um adolescente De 14, 15, 16, 18 anos Ele não pode fazer tudo Os pais não permitem Que ele faça tudo Na vida real Então na vida virtual também Tem que ter Conversa Tem que ter Na verdade Cada 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 pai Vai ter que Estabelecer a sua dinâmica Cada pai Cada mãe Vai ter que estabelecer A sua dinâmica De conversa De ter esse controle Ou de ter esse acompanhamento Na vida Virtual Dos filhos Porque as vezes Acaba que aquela criança Ela fica Envolvida com a internet E acaba Deixando a liberdade Para os pais Fazerem outras coisas Acaba sendo cômodo também E é aí que mora o perigo Muitas vezes Eu acho É Sem dúvida Porque assim É no momento Que a criança Adolescente Crianças A gente vê A gente vê Crianças Mesmo O adolescente Está ali Passando o seu tempo Na internet Conversando com pessoas Que você não sabe Quem são Que usam Um nome Que é fictício Que depois Se vai Investigar Vai se apurar Não é Aquela pessoa Você tem a falsa ideia De que a criança Ou adolescente Está protegido Dentro de casa Quando na verdade Não Quando você Deixa livre acesso E que ele contate Pessoas desconhecidas Por redes sociais Etc Que estabeleça Esse vínculo A gente vê Em investigações A gente vê Que o crime Acontece Dentro da casa Da gente E cada vez Mais Mais comum E mais E menor As crianças Cada vez São menores Sim Cada vez Antes Mais cedo Essas crianças Têm esse contato Com rede social Com Com Essa exposição Toda Que a gente tem Hoje E ficam Vulneráveis Delegada Pela sua experiência Por tratar Essa questão Da pedofilia Não só Pela internet A pedofilia em geral Por que esse crime Tem crescido Tanto Ou Ele tem Aparecido Mais Agora Como que é isso Eu acho Que tem Aparecido Mais Os crimes Sexuais Eles Sempre existiram Só que Existem Facilidades Essas Mentes Doentes Que são Essas pessoas Que cometem Esse tipo De delito Elas Vêm A possibilidade E Como a gente Conversava Antes Não faz Uma vítima Ele faz Várias vítimas Um criminoso Desses crimes Sexuais Alguém Que cometa Um estupro Ele não vai Fazer Uma vítima Ele vai Fazer Uma vítima Quando ele tiver Uma nova oportunidade Ele vai Fazer Outra vítima Outra vítima E Na verdade Essa facilidade Esses contatos Rede social Crianças Batendo papo Com outras Pessoas Desconhecidas Isso tudo Facilita Marcar encontros Com pessoas Desconhecidas A senhora acha Que uma pessoa Que abusa De uma criança E as vezes Tem crianças Que são abusadas Que tem crianças Com meses De vida É uma pessoa Doente? É doente Também É doente Também Mas assim É um crime E ela Ela é tipificada Reconhecida No nosso ordenamento Como crime Ela tem que responder Por isso Que grau De comprometimento Que ela vai ter Aí depois Vai ter que se apurar Mas Se a gente for Investigar É criminosa Temos pedófilos Em Erechim? Temos em todo lugar Em todo lugar Não há dúvida A gente tem Crimes sexuais Quando a gente Conversa E fala sobre o tema As pessoas Se perguntam Ah, mas aqui tem Sim, aqui tem É muito comum É muito comum Dentro da família É o que a gente Mais vê É intrafamiliar Essa violência Isso, eu ia chegar Nesse ponto Como acontecem Casos de violência Que dentro Das próprias casas Das vítimas Inclusive Dentro das casas Com familiares Ou com pessoas Muito próximas Pode não ser da família Mas que é Da sua inteira confiança Ah, mas eu só deixei Por Duas horas Ou uma hora Quando eu tive Que fazer tal Tal compromisso Isso sim Acontece muito Nós tivemos um caso Recentemente Inclusive Este senhor Foi condenado Há pouco tempo Um caso Entre rios do sul Município Aqui na nossa região Que um avô Abusava da neta Tem sido bem comum E eu te digo mais Assim, ó Casos de Como hoje As relações Elas se desfazem Com mais facilidade Do que antigamente Caso de padrasto Caso de avodrasto O companheiro da avó É bem comum São pessoas Que acabam sendo Da confiança Da relação familiar Do convívio diário E acabam sendo Os abusadores Acabam sendo Essas pessoas Que cometem Esses crimes sexuais Contra as crianças É complicado E nos casos Agora mudando um pouquinho O foco Nesses casos De Maria da Penha Por exemplo De violência O envolvimento Da droga É presente? Sim É muito presente Nessa semana Enquanto eu despachava As ocorrências Os casos A maior parte A maciça Maioria Tem envolvimento Ou com álcool Ou com drogas Quando não com os dois Que é bem comum É bem 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 comum O que será que Motiva E acaba O descontrole Obviamente É toda uma situação Que você vê É toda uma situação De vulnerabilidade social É toda aquela família Aquele núcleo familiar Ele está Está instável Está desestabilizado Ali Seja por uso De álcool Por uso de drogas E daí Violência E aí bate Na mulher Agride os filhos Começa a vender Objetos Dentro de casa Acaba destruindo O descontrole Da droga Do álcool Em si Essa violência Toda a gente vê Que acaba repercutindo Muitas vezes levando A morte De uma pessoa Sim 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 Hoje inclusive Eu vi uma pesquisa De que a cada dia Oito mulheres Estão mortas No Brasil Que o número Esse número de violência Contra a mulher Ele tem crescido Muito 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 É A gente teve Um incremento Nos índices De feminicídios Tanto Nível estadual Agora notícia recente Nível estadual Como nacional A gente teve Um aumento Desses números Tu saberias me dizer Mais ou menos Assim Neste ano Quantos casos Tu já investigou Ou já passaram Pelas tuas mãos Ou teu conhecimento De casos de violência Contra a mulher E de abusos Contra menores Não se te precisar Ao certo Mas assim Em média A delegacia Da mulher Recebe em torno De 60 70 casos Por mês Então a gente está Na metade do ano Mais de 300 Casos certamente De casos registrados Que nos chegaram Que a polícia Ficou sabendo Exatamente Que foram registrados Que chegaram até nós Mais de 300 E pode acontecer Delegada Por exemplo Casos de abuso De criança Em que os pais Ou a mãe Enfim Acabe Não quer registrar E que um terceiro Familiar Acaba sabendo E chega Com o conhecimento Da polícia Sem dúvida Sem dúvida E o que acontece Também Esse caso Que você falou Os pais Não querem Levar conhecimento Não querem registrar Não querem levar O conhecimento Da polícia E uma situação Que é mais grave Quando um dos pais Ou pai Ou a mãe Ou às vezes os dois São coniventes Exploram Essa criança Sexualmente Tem casos E me recordo De um caso recente Que houve Inclusive Indiciamento Tanto do pai Quanto da mãe Por essa omissão Eles sabiam De todo Todo caso de violência Que acontecia E não faziam nada E acabaram Sendo responsabilizados Isso Acabaram sendo indiciados Pelo crime sexual Nós tivemos Uma operação A polícia civil Para combater O tráfico de drogas Nas proximidades De escolas Nós acompanhamos Ocorrências Da brigada militar E tem acontecido De apreensões De pequenas quantidades De drogas Dentro de escolas Inclusive Como que está Essa questão Aqui em Erechim Esse tráfico De drogas Nas proximidades Das instituições De ensino Tem acontecido Tivemos presos Obviamente Então isso Quer dizer que Tem acontecido Mas como Como está Essa investigação O tráfico De drogas Ele é disseminado Ele está Em todo lugar Sim Tem na verdade No entorno Das escolas Desses estabelecimentos De ensino Escolas Faculdades Tem A gente sabe Que tem A polícia civil Combate De forma De forma especial Esse tráfico Um exemplo É essa operação Que a gente teve ontem Anjos da lei E é na verdade É uma atenção Permanente É uma vigilância Permanente Essa operação De ontem Ela é Renovada Reeditada Desde 2011 Então alguns anos Que já se veem Dando essa atenção Para esse fato É um fato Sim Que preocupa bastante Mas que ele é Reprimido Ele é Investigado E é reprimido O que dificulta A investigação Da polícia Hoje Então Eu vou te perguntar Precisamente Casos de violência E casos Envolvendo mulheres Casos envolvendo crianças O que é difícil Para a polícia Investigar O que entrava No trabalho Na verdade É assim A gente A gente depende Primeiramente Das vítimas De colaboração Das vítimas No caso De violência Contra a mulher Tem muitos casos Como a gente conversava Em que ela Num primeiro momento Ela procura A delegacia E depois Ela não quer mais Processar Aquele agressor Ela não quer mais Que ele seja Responsabilizado Por aquele crime Então Esse é um fator Que dificulta Outra situação Que eu posso Te afirmar Muitas vezes Acontece O crime Aconteceu Ali E sem dúvida Teve testemunhas Os vizinhos Testemunharam Algum familiar Testemunhou Mas as pessoas Não querem se envolver Elas não querem A omissão Elas não querem Eu não vou meter a colher Na briga de marido e mulher É aquele velho ditado Então isso dificulta também Esse não querer se envolver Não se omitir Essa omissão Dificulta Sem dúvida O nosso trabalho Mas apesar disso A gente consegue A gente trabalha Consegue por outros meios Às vezes mais difíceis Uma prova mais Que não fica Como a gente esperava Mas a gente segue Ainda assim Trabalhando Dos casos Que chegam Até a tua delegacia Tu achas Que tu consegue Resolucionar Quantos por cento? Ou pelo menos Chegar até um O mais próximo possível É Na verdade assim Índice de elucidação Até o momento A delegacia Trabalha com 100% De elucidação Até pela especificidade De crimes Com que a gente trabalha O que que significa Essa elucidação? Que eu consigo apontar Quem é o autor É uma especificidade Da própria Da delegacia da mulher Porque a mulher Na maior parte Das vezes Ela vai dizer Olha Foi meu ex-companheiro Foi meu pai Meu padraço Foi meu namorado Quem me agrediu Então Índice de elucidação A gente trabalha Com até o momento 100% Até esse último É 100% De elucidação O que que acontece Qual é a nossa dificuldade? É que isso é um problema É um problema social É um problema da vida A gente remete Um procedimento E no mês seguinte Ou dali a dois meses Vai acontecer de novo De novo Só que é um fato Que é um fato Da vida real A gente não tem como Não tem controle Sobre isso Nós tivemos Projeto de lei Aqui em Erechim Para divulgar O Disque Denúncia Da Mulher O que a senhora Acha hoje Que as autoridades Competentes Que talvez Tu me disseste Que é um problema social Também Estados de violência Elas teriam Alguma coisa Que elas poderiam Fazer Para tentar amenizar Esse problema E que daqui a pouco Não está sendo feito É um problema Não é possível apontar É um problema De Erechim Ou é um problema Da cidade A, B ou C É um problema Que a gente vivencia É um problema Da violência É uma questão cultural Que a violência O nosso convívio Em sociedade Ele ainda é permeado Por essa Por essa cultura De violência Então Ter políticas públicas Que Amparem a mulher Em situação de violência Ou que dê apoio A uma família Em situação de vulnerabilidade Social Isso tudo facilita Isso tudo É uma rede de apoio Que vai se ter Quanto mais Densa for essa rede Quanto mais Interligada for Melhor E eu sei Por reuniões Que a gente faz Que a gente Tem participado Que há empenho Nesse sentido Mas Te dizer Te afirmar assim Não Tudo que é possível Fazer Está sendo feito A gente procura melhorar Exatamente O que se vê De parte do poder público Também É empenho Em tentar melhorar Mas tudo Tudo Já foi feito Não Não é tudo Que foi feito Tem muita coisa Que dá para se fazer Tem muita coisa Para ser feita Delegada Agora vamos fazer um bate-bola Vamos lá Um sonho Da delegada Raquel Um sonho Ver o Rafael Ser um bom menino Como eu diria Uma vez Eu acho que foi Era uma atriz Falando que ela Tinha um sonho Que o filho dela Fosse definido Como Gente boa Aquela pessoa Aquela pessoa Aquele rapaz É gente boa Então Que ele seja Gente boa Fica irritada Quando? Estou com sono Um arrependimento Não me ocorre Não Um medo Um medo Um medo Não sei Eu tenho medo De sapo Qual o maior defeito Da Raquel? Ah Eu acho que é Ser centralizadora Ser Gostar de Eu vou Eu faço Eu acho que sim E uma virtude Ser centralizadora Também não pode ser Só um defeito É Vamos dizer Que eu me empenho Que eu me dedico Bastante Ao que eu faço Futuro? Que seja Que seja bom Que seja Que continue sendo Como vem sendo O presente E a Raquel Por Raquel? A Raquel Por Raquel A Raquel É uma pessoa Persistente Eu diria Dedicada Acho No que faz É a Raquel Uma boa mãe Do Rafael Acho que sim Delegada Muito obrigada Por ter conversado Com a gente Por ter participado Do Sabatinando E hoje Nós ficamos por aqui Na próxima semana Tem mais Sabatina Música 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 Móris Onofre Colete Serviços Contábeis e Consultoria Empresarial Na Rua Pedro Álvares Cabral 574 Primeiro Andar, Centro de Erechim Informações pelo Fone 54 3520 3410